Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recebi esse kit de renovação de parceria hoje 27 de maio de 2021. Renovação de parceria. Há três anos que eu sou parceira da Tecbond e recebi o kit pelos Correios para a renovação da parceria. Eu estou muito feliz e resolvi compartilhar com vocês essa minha alegria. Agradeço primeiramente a Deus, a empresa Tecbond e a vocês, meu público maravilhoso que assiste minhas videoaulas, assistindo todos os dias as minhas videoaulas e também eu mostrando os produtos da Tecbond e vocês aí acompanhando o meu trabalho dia a dia. Muito obrigado, muito obrigado à empresa Tecbond, muito obrigado a vocês, meu público, que sempre estão ali comigo compartilhando, deixando seu like. Eu estou muito feliz. Beijos pessoal, fiquem com Deus.